Você sabia que você pode enviar mensagens para os seus clientes, tanto por e-mail quanto pelo seu chatbot de forma integrada? Pois é, eu vou mostrar para você como fazer isso usando o ManyChat e o ActiveCampaign. E eu vou mostrar isso agora. Olá, tudo bem? Meu nome é Rosinaldo Dourado, eu sou mestre em computação e especialista em marketing digital. Bem-vindo a mais um vídeo da Dream Builder Lab. E se essa é a sua primeira vez aqui e você quer saber mais a respeito das inovações do marketing digital, não perca tempo. Comece agora, se inscreva no meu canal e ative o sininho das notificações para que você não perca mais nenhum vídeo. Esse vídeo de hoje é show. Eu vou mostrar para você como aumentar a sua lista de contatos, leads, usando o ManyChat e um autoresponder. Vamos lá para o meu computador? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar no ManyChat, na aba Settings, e ali em cima escolher Custom Fields. Por que isso? Porque Custom Fields vai ter um campo que você vai criar para poder armazenar o e-mail, que está aqui, eu criei um e-mail, do tipo Text. E além disso, também eu vou criar um telefone. Esses campos, eles são campos que não vêm já com o ManyChat. Você que tem que criar, e aí está vendo, estou mostrando o telefone, também do tipo Text. Você cria aí em Custom Fields. São campos personalizados. Aqui eu estou no ActiveCampaign, estou no meu perfil, do meu contato, dentro dele. Tem o e-mail, tem o telefone, tem vários campos. E aí eu criei aqui embaixo, também algo que não vem no ActiveCampaign, o ID do ManyChat. Justamente porque lá no ManyChat eu guardo o e-mail, e aqui no ActiveCampaign, com esse botão aqui, verde, eu crio um novo campo para guardar o ID do ManyChat. Aqui eu estou dando um exemplo, que você pode ter, por exemplo, uma automação dentro do ActiveCampaign. Para quê? Quando o ID do ManyChat for alterado, eu envio um e-mail para a pessoa. Só para avisar. Então, esse é um e-mail de exemplo, apenas para avisar para a pessoa que foi feita essa integração. Não se preocupe e tal. Então, essa é a forma que eu bolei para quê? Aqui, alterou o ID do ManyChat, esse e-mail é disparado para a pessoa. Agora, como fazer essa integração? Usando o Integromat. Lembra dele? Do vídeo da aula passada? O vídeo que a gente falou a respeito. Aqui eu tenho o ActiveCampaign, eu já seleciono. E eu vou procurar, pesquisar ManyChat. Está aí. Clico nele também. Então, eu vou integrar os dois. E eu clico lá em cima para continuar. Essa tela aqui é onde eu defino o cenário. Eu dou um nome para ele se eu quiser. Eu posso dar o nome que eu quiser. Basta clicar ali em cima e alterar. Lembrando que, então, o Integromat a gente viu no vídeo anterior. Você pode procurar no canal aqui no YouTube. Tem um vídeo mostrando como fazer a integração do Integromat com o ManyChat. Esse Integromat é que permite você fazer a integração de diversos aplicativos. E hoje eu estou mostrando como fazer o quê? A integração do ManyChat com o software de e-mail. Que, no caso, é o ActiveCampaign. Então, aqui eu estou terminando de dar um nome. Vou chamar de teste. Teste qualquer coisa. Você também pode dar o nome que você quiser para testar. E depois dar o nome definitivo. Ou alterar esse nome. Nessa interrogação aqui, eu clico. E escolho, então, o ManyChat. A primeira opção tem que ser escolhida. Porque a ação vai partir do ManyChat. Quando o e-mail for informado lá. O Webhook eu já expliquei. Que você tem essa conexão. Isso aqui são conexões anteriores. Esse Webhook. No caso, eu vou adicionar um novo aqui apenas para teste. Eu não vou usar os que eu já tenho. Então, eu clico em Add. O nome aqui. Eu posso chamar o nome que eu quiser. Eu vou chamar também de teste. Qualquer coisa. O importante é que a conexão a gente já viu no vídeo anterior. Então, essa conexão que está aí embaixo. My ManyChat Connection. É ela que a gente vai usar. Que foi ela que a gente criou no vídeo anterior. Então, aqui eu estou terminando de dar o nome para o Webhook. Que vai fazer uso da conexão do ManyChat. Então, eu não mudo. Eu não faço nada. Eu só deixo aí mesmo essa conexão. Que já foi adicionada no vídeo anterior. E o Webhook vai usar essa conexão. Eu salvo. E pronto. O Webhook está usando aquela conexão com o ManyChat. Então, o Integral Match acabou de fazer a conexão com o ManyChat. O segundo passo é conectar no ActiveCampaign. O ActiveCampaign, no caso, eu vou querer o quê? Eu vou querer usar essa opção aqui. Não atualizar um contato. Mas quando o contato for criado ou atualizado. Que é Create or Update. E aí eu clico. Essa conexão que está lá em cima. O My ActiveCampaign. Você tem que fazer uma conexão antes. Aqui eu estou só mostrando já o posterior. Que é o quê? Escolher o e-mail. Só que o e-mail não aparece na lista. Por quê? É necessário gerar o Custom Field. Então, ele tem que fazer o quê? Executar uma vez, pelo menos. Esse cara aqui. O primeiro passo. Então, eu vou lá no ManyChat. E vou ter que o quê? Criar um fluxo que peça o e-mail. E aí eu clico aqui em Use Input. E peço para a pessoa informar o e-mail. Então, aqui eu vou digitar qualquer coisa. Ah, sim. Isso aqui é importante. O tipo tem que ser e-mail. Porque ele vai validar se esse e-mail que foi digitado existe. Se não existir. Se não tiver no formato correto. Com arroba alguma coisa. Então, ele vai dar essa mensagem. Por favor, sei lá. Digite um e-mail válido. Alguma coisa assim. Então, eu vou colocar aqui. Eu vou apagar essa mensagem em inglês. E vou substituir a mensagem em inglês. Por uma mensagem tipo essa que eu estou digitando aqui. Para quê? Para caso a pessoa informe um e-mail que não existe. Ela esqueceu do arroba. Esqueceu de botar ponto com. Ponto alguma coisa. Ou colocou espaço. Sei lá. Então, ela não colocou um e-mail válido. Então, eu tenho que dizer para ela como que é esse e-mail. Seria válido. E se ela quiser desistir. E colocou qualquer coisa que não é e-mail. Então, ela clica nessa mensagem que vai aparecer para ela. Que ela desiste de informar. Isso aqui é importante. Isso eu tenho que preencher com e-mail. Que foi aquele custom field. Lembra que a gente criou? Pois é. É aqui que você escolhe. E agora, você vai dizer quem vai guardar o e-mail da pessoa no campo e-mail. No custom field. Eu cliquei ali em perform action. Você viu? E agora, eu vou dizer o que é essa ação. Quando a pessoa informar o e-mail, que ação vai ocorrer? Bem, a ação vai ser o quê? Disparar o integral match. Acionar o integral match. Lembra que a gente acabou de definir lá? E cadê? Clica aqui. Nesse webhook. Enter. O nome do webhook. Tem vários. Mas esse foi o que a gente criou agora. Que é o de teste. Que eu estou mostrando para vocês. Então, essa ação. Quando a pessoa informar o e-mail no main chat. Vai disparar o quê? Uma ação lá no integral match. Aqui eu vou executar, então, uma única vez. Ele está esperando, está vendo? Esse módulo aqui do main chat está esperando pelos dados lá do main chat. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no main chat. E vou testar isso aqui. Vou executar esse fluxo com o botão preview. Pronto. Ele vai me pedir, informe seu e-mail. Ele vai lá no messenger. Eu abri o messenger. Que é onde você vê as mensagens do main chat. E está aqui, informe seu e-mail. Eu clico no e-mail. Não preciso nem digitar. Já guardou no campo e-mail. Já disparou. Mandou lá para o integral match. Já disparou aquela ação. Então, aqui. O main chat rodou. Eu clico nessa lupa. E vejo todos os dados. Tudo verdinho. Tudo chegou. Tem meu nome, e-mail. Está tudo aqui. O ID do main chat também. Que é o que eu mais quero. Guardar esse ID do main chat. Lá no Active Campaign. No software de e-mail. E agora sim. Tem o custom fields aqui embaixo. Está vendo? Está tudo aqui. O e-mail. Vários outros. Telefone. Está tudo aqui dentro. Mesmo eu tendo apenas. Atualizado o e-mail. E traz todos os meus dados. Todas as informações daquele contato. Que no caso sou eu que estou testando. Nessa hora então agora. Eu posso pegar o Active Campaign. Com a conexão ali. Que eu já tenho pronta. E vou colocar aqui o e-mail. Que está dentro de custom fields. Está lá embaixo. Está vendo? Agora está aqui. Pronto. Agora tem acesso. Eu clico nele. E vou preencher o First Name. É o First Name mesmo. É o primeiro nome. Rosinaldo. O Last Name. Está ali também. Eu clico. Então tudo aqui eu vou preenchendo. De acordo com a necessidade. O telefone por exemplo. Ele é um custom field. Então está lá embaixo. O telefone. Clico nele. Esse erro que está aí em vermelho. Ele pode ignorar. Essa é a coisa lá do Active Campaign. Tags. Eu poderia colocar uma tag. Lá no Active Campaign. No contato lá no Active Campaign. Lá no e-mail marketing. Mas eu não vou botar essa tag agora não. E aqui eu posso trazer outro custom field. Que custom field? Qual é o custom field mais importante que a gente tem que levar para o Active Campaign? Para fazer a integração? O ID do Manichat pessoal. E isso aqui é o pulo do gato. E isso aqui que é muito, muito, muito importante. Ou seja, a pessoa atualizou o e-mail. Mas eu vou levar o que? Eu vou usar o e-mail para encontrar a pessoa lá no Active Campaign. Mas eu tenho que levar para o Active Campaign o ID do Manichat. Que aí eu conseguir aí sim fazer a integração. Um com o outro. O contato lá vai estar aqui. E qual é o ID? É esse cara aqui. ID. Lá no Manichat se chama apenas ID. Então, esse cara, ID, vai ser guardado lá no ID do Manichat do Active Campaign. Que foi aquele campo que eu mostrei antes para vocês. Que eu criei anteriormente lá no Active Campaign. É a mesma coisa. Se você usar outro software de e-mail marketing. Você tem que criar o ID do Manichat lá. Um campo que vai guardar o ID do Manichat. Aqui são coisas apenas do Active Campaign. Eu tenho que colocar a pessoa numa lista de e-mail. Vai estar ativa a pessoa. Então, esses são detalhes do Active Campaign. Aqui eu estou só revisando. Todos os dados estão certinhos, bem colocados. O primeiro nome, o e-mail. O e-mail é usado só para encontrar a pessoa. Ou criar a pessoa lá no seu software de e-mail marketing. O mais importante é esse cara aqui. O ID do Manichat. Sem ele, não tem como você depois saber. Ah, esse e-mail é de qual pessoa lá no Manichat. Então, isso sim é que é muito, muito, muito importante. Então, aqui no Integral Match. Só mais um detalhe também importante. É que para ativar isso aqui. Para poder ser usado. Você não pode esquecer que você tem que salvar. E tem que ativar, deixar ligado, esse cenário aqui. Então, não pode esquecer de salvar. Clicando no disquete que está aqui embaixo. Tem que salvar. E aqui, à esquerda. No canto inferior esquerdo. Assim, ali é o seu nome. E aqui embaixo é que você ativa. Isso assim. Aí, clicou, ele vai perguntar quando é para rodar. imediatamente. Então, salvou. Confirmou. E está on. Está ligado. Nesse instante, o Integral Match está pronto para receber os dados do Manichat. E levar para o ActiveCampaign. Voltando aqui no ActiveCampaign. Eu apaguei esse ID do Manichat. Justamente deixei em branco. Para mostrar para você o quê? A execução ocorrendo. Vamos fazer tudo? Agora o Integral Match está ligado. Lembra disso. Cliquei em Preview no Manichat. Ele vai me pedir lá no Messenger o e-mail. Lembrando que quando eu clicar nesse e-mail, vai acontecer o quê? O Manichat guarda esse e-mail no campo e-mail e aciona o Integral Match. O Integral Match, na mesma hora, faz o quê? Manda aqueles dados para o ActiveCampaign. Só para voltar aqui no Integral Match, para mostrar que ele rodou. Acabou de rodar com sucesso. Aí eu posso ver os detalhes, se eu quiser dar a execução, para ver passo a passo o que aconteceu dentro do Integral Match. Ele mostra que teve uma execução ali. Os dados estão todos aqui. Inclusive, o CustomField, que é o que mais interessa. Que é o ID do Manichat, que eu tenho que levar lá para o ActiveCampaign. Ele é muito importante, lembra? Não pode esquecer dele. Aqui todos os dados estão ok. É esse ID aqui. O ID que não é um CustomField, o ID do Manichat faz parte do Manichat. E aí você leva ele para lá, para o ActiveCampaign. No ActiveCampaign, ele é um campo customizado. E aqui, vamos mostrar. Está aqui. Pronto. O ID do Manichat está recebendo o ID que veio do Manichat. Então, isso é muito importante. Então, o contato foi atualizado. Para confirmar isso, vamos aqui no meu perfil, novamente. Aí você fala, mas cadê o ID do Manichat? Está em branco? Não, é porque tem que atualizar. Tem que atualizar ainda a tela. Aqui a direita, o importante é que o e-mail foi disparado. Ele mostra tudinho aqui. Que a execução do e-mail foi CampaignSend. Foi enviado para lá o e-mail. Agora, o ID não aparece aqui. Vamos atualizar essa tela. É só clicar em reload. E a gente vai ver se o ID foi atualizado ou não. Está aqui. Está vendo? O ID está no ActiveCampaign. O ID do Manichat veio lá no Manichat. Graças ao Integral Match. E olha o e-mail aqui. O e-mail chegou. Do jeito que eu defini. Lembra que eu criei aquela automação? Para mandar o e-mail? E está aí. O e-mail é enviado toda vez que o ID do Manichat é atualizado no ActiveCampaign. É claro que isso vai ocorrer uma vez só. Certo? É só a primeira vez. Depois não vai ficar atualizado mais. E aí eu dou as boas-vindas para a pessoa. Eu explico. Eu trabalho com essa integração. Uma coisa que é interessante. É que você também pode fazer o contrário. Certo? Você pode pegar e enviar um e-mail para a pessoa. Porque ela se cadastrou em um curso. Por exemplo, o curso Conexão Chatbot da Dream Builder Lab. E a gente vai poder ver isso no próximo vídeo. Que é o caminho contrário. Sair do ActiveCampaign e ir para o Manichat. Agora que você já descobriu como integrar o Manichat ao seu software de e-mail. Pense. Pense como usar isso para aumentar a sua lista de contatos. E assim conseguir mais clientes. Pensou? Deixa eu te falar algumas coisas que você pode fazer. Você pode, por exemplo, enviar e-mails para a sua lista de e-mails com links que levam as pessoas para dentro do seu chatbot. E salvam automaticamente o e-mail da pessoa dentro do Manichat. Outra coisa que você pode fazer. Você pode enviar mensagens pelo Messenger que vão segmentar as pessoas com tags. E você pode enviar essas mesmas tags para dentro do seu software de e-mail. E segmentar as pessoas, os contatos, lá dentro do software de e-mail também. Outra coisa que você pode fazer. Você pode criar públicos personalizados no Facebook Ads. A partir dos contatos existentes no Manichat usando o ID do Facebook. Outra coisa que também, outra ideia seria, por exemplo, criar anúncio no Facebook para atrair pessoas semelhantes. Lookalike, lembra? Aos contatos do Manichat. Ou seja, dá para fazer muita coisa. Comenta aqui embaixo sobre o que você faria com o Manichat e o seu software de e-mail trabalhando em conjunto. Comenta. Vai lá. Se você quer saber mais sobre as inovações do marketing digital, comece agora mesmo. Se inscreve no meu canal para que você não perca mais nenhum vídeo. Não se esquece, curte o vídeo também, compartilha com seus amigos. E é isso aí. Muito obrigado por assistir e vejo você num próximo vídeo.